Vem correndo para a Catula Móveis, tudo com até 50% de desconto, loja toda, tudo que está no showroom, né Geraldo? Isso mesmo, aqui vai entrar sala de jantar, estofados, peças de decoração, home, hacks. Mas vamos falar o seguinte, essa sala de jantar aqui, olha, laca branca, fosca, está com vidro redondo, pode ser um vidro quadrado, 40% de desconto de R$ 4.030,00 por apenas R$ 2.418,00, ou vamos parcelar 12 vezes de R$ 241,00. Maravilha, estofado. Exemplo, esse daqui, 35% de desconto de R$ 2.882,00 por apenas R$ 1.873,00, 12 parcelas de R$ 187,00. Maravilha, tem muito mais, lembrando que como é válida para o showroom, essa por exemplo é peça única, tem vários outros estofados de peça única, então quem chegar primeiro encontra mais variedade, não perca tempo. Onde fica a loja? Avenida Manoel Ribas, 4002 Santa Felicidade. Telefone? 3335-4695. Domingos e feriados, qual o horário? Das 11 às 18 horas. É para você, venha.